Nós vamos precisar de um vidro de xampu, garrafa PET 2 litros, alicate, prego com rosca ou porca, vela e o EVA. Aqui eu peguei o vidro de xampu e estou cortando ele um pouco mais que a metade. Só recortar ele todo. Aí, como eu disse, estou recortando nas laterais, tem que cortar na mesma medida dos dois lados. É bom que a tesoura esteja bem afiada. Ficou assim, é bom pegar o celular para tirar uma ideia para ver se vai ficar bem firme, mas cuidado para não arranhar seu celular. Como eu disse, eu medi, foi 5 cm de comprimento, meio de largura, o celular fica bem apertadinho. Agora, eu estou pegando a tampa, estou furando com ferro de solda. Se você não tiver um ferro de solda, você pode estar usando um prego com o auxílio de um alicate para você não queimar a mão. E aí, eu vou ver se o furo que eu fiz, né, dá para colocar o parafuso, se não der, vai aumentando o furo. Até o parafuso entrar, mas que ele entre também bem assim, na medida, para não ficar folgado, tem que ficar bem justo. Agora, eu estou marcando onde que eu vou fazer o furo no vidro de shampoo. Eu só faço uma marquinha, faço a mesma coisa que eu fiz na tampa. Eu faço o furo com a medida também que vai dar para colocar o parafuso. Aqui, eu já pego o parafuso, já vou colocar ele já, tipo, estalando ele, né, eu ponho o parafuso em um lado, ele vai até o outro lado, eu coloco a tampa e venho com a porca, ou a rosca, né, como você preferir. E agora, eu vou apertando bem, deixar bem apertadinho, para poder o celular, né, não ter perigo de cair, não ter perigo de queda. Aí, eu estou apertando bem. Esse suporte, ele não é um suporte aparentemente muito bonito, mas para quem gosta de gravar vídeo, principalmente vídeo mostrando, assim, o que está fazendo com as mãos, colocando em cima de uma mesa, ele vai ajudar muito. Então, ele é mais para fazer a gravação de vídeo, ensinando a fazer, a gente que é YouTube e gosta de fazer vídeos para ensinar o pessoal aí, é bom ter um suporte assim. Agora, o suporte está praticamente pronto, se você for fazer ele para ficar em pé. Aí, você vai encher ele de água, agora, né, agora não, né, se você for fazer ele pronto. Mas, caso você queira ele inclinado, você vai pegar a vela, vai estar utilizando uma tesoura, e com a ajuda da tesoura que eu estou fazendo aqui, para poder inclinar bastante. Eu estou fazendo força para baixo, com a vela embaixo também, para poder, o plástico vai derretendo e ele vai deitando. Aí, quanto mais inclinado você queira, mais você vai fazendo esse procedimento. Aí, tá vendo? Aí, eu vou fazer mais um pouco. Isso. Eu quero deixar ele mais inclinado, porque eu quero usar mais para fazer vídeo mostrando coisas que eu estou fazendo com a mão, estando em cima da mesa. Aí, eu já coloquei a água, né, agora eu vou enroscar a tampa. Está praticamente pronto, né, o nosso suporte de celular. E, só que, não pode colocar ele sem proteção, porque se você colocar ele agora, ele vai arranhar, porque o plástico arranha. E agora, por isso que a gente vai estar usando o EVA, para proteger o seu aparelho. Aí, eu coloco o EVA, o meu EVA, ele ficou um pouco comprido. É só recortar, para poder não ficar sobrando demais. E você posiciona o celular, né, com a câmera virada, né, para o lado que vai estar filmando. E posiciona de uma forma que a câmera fique para fora, tá vendo? Então, tá aí, está pronto. Gostaram? Espero que tenha gostado. Você pode posicionar para um lado ou para o outro, né? Ele vai ficar inclinado, mostrando bem, assim, a parte onde vai estar fazendo o trabalho. Se você precisar pôr ele para carregar, só colocar para carregar, né, as laterais estão livres. E aí, esse é o resultado. Espero que tenha gostado. Tchau, gente. Fiquem com Deus.